Wallet Cozinhas e Armários de volta aqui no Hora Certa Shop Tour. Você quer armário e cozinha sob medida? Com uma empresa que está há 12 anos no mercado e tem quantos marceneiros lá no trabalho? Nós estamos com 12 marceneiros. 12, incluindo você, teu pai, teu irmão? Isso. Uma empresa familiar, você pode vir conversar com eles, você vai escolher o acabamento. Agora, a parte interna, material usado? Compensado de 15 milímetros. Compensado de 15 milímetros? Com fundo de 4. Então uma cozinha, um armário, uma estante ou uma área de serviço feita para durar? Feita para durar, qualidade garantida. Em primeiro lugar. Por isso o nome da empresa Quality. Você está vendo aqui o exemplo do acabamento, olha, que é fórmica, mas tem outros para escolher, não é? Sim, nacional importado, ferragens nacionais importados, tudo isso aí. Você vai ver tudo de pertinho, olha, precisa de fazer um banheiro, eles vão fazer para você, o lavabo. Venha ver, você está aí com as chaves do seu apartamento na mão, pode vir conversar com eles, você tem muitas opções. E de volta aqui, precinho para caprichar, vamos lá, Paulo. 12 de 35 reais o metro quadrado. A partir de 12 de 35 reais o metro quadrado. Isso. Isso serve para dormitório e cozinha? Dormitório e cozinha. Tem nesse preço? Tem nesse preço. Prazo de entrega, vai, de verdade. 45 dias. 45 dias. Isso. É isso? Isso. Não mais que isso. Não mais que isso. Daí para menos. Daí para menos. De segunda a sábado das 9h30 às 18h, aos domingos das 9h30 às 5h da tarde, na rua Clélia 1327, aqui na Lapa. O telefone é? 3872-2250-3485-8464. Quality.